Fala pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CELO. Bom, hoje eu vou trazer para vocês, vou falar um pouquinho a respeito da maquininha ZIP da Cielo. O modelo é o T75, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é extremamente importante. Bom, o que acontece? Se você está com um problema depois de adquirir a sua maquineta e dar o problema de MAC inválido, depois que você vai lá, coloca o seu CPF, depois que você confirma se você cadastrou para o estabelecimento ou para a sua conta pessoal, seu CPF pessoal, CNPJ ou CPF pessoal, você confirma e ela fica registrando e dá MAC inválido. Esse vídeo é para você, tá? Fica até o final aí que eu vou estar tentando resolver o seu problema aí, tá? Lembrando, gente, que eu vou falar todo o procedimento, tá? Outra coisa também, se vocês quiserem fazer na sua maquineta aí, é por suas contas em risco, tá bom, gente? Eu não me responsabilizo por nada, mas eu vou passar o procedimento que a atendente da Cielo fez para mim no suporte técnico, tá bom? Bom, tudo começou quando eu resolvi virar GQT, né? Eu resolvi virar consultor da GQT e os passos eram para abrir uma conta no NET, todo mundo já sabe disso, né? E tudo, e movimentar a conta para você ter direito à sua maquineta, tá? Bom, eu tive direito à minha, a minha chegou ontem, dia 17 de agosto, tá? Hoje é 18 de agosto. E o que que acontece, gente? Assim, quando chegou, ela chegou sem carga, eu coloquei para carregar, e ao ligar ela, depois dela carregada, ela apareceu uma mensagem, bem-vindo a Cielo, né? E nisso também, tava falando para seguir os passo a passo, para estar ativando aí sua maquineta, né? No caso a minha. Então, eu consegui o passo a passo, né? Coloquei meu CPF, coloquei, é... Confirmei o endereço onde que eu moro, mas a hora do registro, o que que aconteceu? É... Deu uma marca inválida. Então, eu resolvi tirar do sinal, do... o sinal do chip, que eu achei que poderia ser o chip, que eu não tava dando sinal direito aqui em casa, e coloquei pelo Wi-Fi, tá? Se você não sabe como é que faz isso aí, vai ter um videozinho no final desse aqui, que você vai entender como que eu fiz lá, tá? Aí eu tirei, voltando aqui, do sinal do chip e coloquei para o Wi-Fi, que você tem essas duas opções, né? Se você estiver no seu local de estabelecimento que tem o Wi-Fi, você pode usar pelo Wi-Fi. Se você estiver na rua, você pode usar pelo sinal do chip. Então, tentei pelo chip, não deu. Tentei pelo Wi-Fi, não deu. Sempre dava Mac e Válido, né? Então, isso ontem, desde quando ela chegou, ela chegou por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos, 3 e meia, 4 horas. E eu fiquei tentando até boa parte da noite e não consegui resultado nenhum, né? Então, entrei em contato com a Cielo, mas também foi sem sucesso, né? A ligação sempre tava caindo. Então, o que eu resolvi fazer, gente? Ao amanhecer, eu tentei fazer o procedimento de novo, mas sempre dava Mac e Válido. Eu peguei e... E resolvi entrar em contato com a Cielo, né? Eu entrei em contato com o número da Cielo, que é o 40045274. Se não me engano, é esse, tá? Qualquer coisa eu deixo aí na sua tela pra você ver o número. Fiquei em torno de 14, 15 minutos, tá? Você tem que ter um tempinho aí pra você resolver o seu problema da maquineta, tá? A gente estiver dando esse problema. Fiquei 14, 15 minutos e... A menina olhou, falou assim que não conseguiu encontrar nenhum problema na minha maquineta. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, tá? Essa aqui, tá? Ela não encontrou nenhum problema na maquininha, né? Então, ela não encontrou nenhum problema nessa maquininha aqui, né? E ela me passou um outro telefone, que eu vou deixar disponível no vídeo também, que é diretamente do suporte técnico, né? Ao entrar em contato com a maquininha, informei dos problemas, falei que a máquina chegou pra mim, só que eu tentei fazer o... ativar ela, deu um máquina inválido, tentei pelo chip, tentei pelo Wi-Fi, não deu. Ela tentou lá, não conseguiu também, falou que tava tudo ok. Me passou o telefone desse suporte técnico. Eu entrei em contato com o suporte técnico e fiquei em torno de 38 minutos em ligação com o suporte técnico pra ver se conseguia resolver o meu problema, tá? Ela não passava de maquininha inválido, sempre ficava nisso. Toda vez que eu tentava apertar 1 pra inicializar, maquininha inválido. Todas as formas. Foi então que ela me passou um código, né? Ela fazendo os procedimentos, tá? Aqui, ela já tá funcionando direitinho, 100%, já fiz teste aqui com ela, tá? E ela me passou um código, eu fiz o código, né? Esse código nada mais é que é pra desconfigurar ela. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas agora ela tá funcionando direitinho. Tá vendo aí? Então, qual que é esse código, tá, gente? O código é esse aqui, ó. Vocês vão apertar o verde, tá? Aí vai aparecer função. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Aí você vai apertar 99. 99 e vai apertar o verde. Ao apertar o verde, vai aparecer uma senha técnica pra você estar digitando, tá? Aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui, deixa eu focar. Senha técnica. Tá vendo aqui? E pra mim aqui, a senha que ela me passou foi 662453, que é o 66, 66, 24, 5, 3. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E vai apertar o verde. Aqui vai aparecer no menu aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Desconfigurar, tá? Função e outras opções. Você vai na primeira opção e vai desconfigurar ela, tá? Vou apertar o vermelho aqui, que eu não quero, tá? Desconfigurar a minha. Quando você desconfigurar a sua, ela vai voltar lá pra aquela página inicial, tá? Bem-vindos a Cielo. Digite o seu CPF para modo de segurança e tudo. Aí você vai digitar seu CPF bonitinho, ou seu CNPJ. Não sei como é que você cadastrou aí. Após fazer isso, você vai pegar e vai confirmar se é o seu estabelecimento ou se é o seu local. Você vai fazer o mesmo trajeto, o mesmo problema, o mesmo passo, tá? Mas aí, eu fiz através do Wi-Fi, mas também dá pra fazer através do sinal, tá? Então, se você tá fazendo isso aí, aconselho tá fazendo pelo Wi-Fi, porque eu fiz pelo Wi-Fi, tá, gente? Mas vocês podem fazer também pelo chip aí, se tiver uma boa recepção de sinal. Aí, você vai digitar... A primeira coisa que vai aparecer nessa tela, depois que você desconfigurar, vai aparecer bem-vindo a Cielo. E, automaticamente, vocês vão pegar e vai colocar o número do seu CPF ou CNPJ, da maneira que vocês cadastraram aí a sua conta. Depois que você fizer isso, vai te perguntar lá pra você confirmar o seu estabelecimento ou o local onde você colocou ali, né? O seu endereço e tudo. Quando você for apertar o verginho pra confirmar, aperta de duas a três vezes, rápido. Quando você fazer isso aí, ela vai começar a inicializar, tá? E quando ela inicializar, ela vai configurar automaticamente e já vai estar liberada, né? Ou seja, é uma coisa que deu... Dá uma dor de cabeça, tá? Pra quem não sabe, eu não sabia, deu uma dor de cabeça. Então, realmente, dá uma dor de cabeça muito grande. Mas essa foi a única forma que eu consegui fazer com que ela voltasse a funcionar normal, tá? Já fiz o teste, passei aqui 10 centavos no meu cartão de crédito, só pra saber se ia dar tudo ok, tá? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas pra cair em conta o dinheiro é ir até dois dias úteis. Eu acho que é isso mesmo, tá? Mas fica aí o meu depoimento pra você que tá passando por esse problema aí de maquinário, da maquininha da Cielo. Pelo menos do modelo aqui, ó. 1.75, tá? 1.75, ok? Bom, gente. Esse foi o meu depoimento, tá? Lembrando que se vocês quiserem fazer aí o código que eu passei, tudo bonitinho, do mesmo jeito que a atendente me passou, é por conta em risco, tá, gente? Não sei se o código vai funcionar em todas, tá? Mas pelo menos no modelo D.175 funcionou. Foi a própria atendente da Cielo que me passou, tá? E quero dar os parabéns pra ela, porque ela foi extremamente educada, ela teve muita competência, ela teve um sempre muito educado. Então, parabéns aí pra Cielo por ter pessoas assim no seu time aí, que faz a diferença no dia a dia. E fica aqui pra vocês essa dica, tá? Espero muito poder ajudar vocês. Se ajudou, já deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas aí, justamente pra tá resolvendo esse problema aí. Pra que não tenha essa dor de cabeça, tá? Que é o tiro e que outras pessoas com certeza tem, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês. E a gente se vê nesse mesmo canal em um outro vídeo, tá bom? Até a próxima, gente!